Tá ok, te é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pros chefão Só maquiando de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Então, toma, 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 toma Boa aí, brisa aí Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer No papel, faz assim Bele, 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 bele Que eu já tô facendo Fato, fato, facendo Então toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tênis, o bravo